Música Ah, é gratificante, tem vezes feliz, com a luz brilhando, com medo, a gente vai chamando de margarita, vão chegando. É muito bom, muito bom. Os jovens, que também vêm falar com o Papai Noel, 20% quase, são adolescentes, vêm pedir boas notas, vêm pedir para passar de ano. Tem um ou outro que pede namorado, aí eu digo que nem namorado, nem namorado, eu não dou, porque tem muita devolução. Música Uma criança veio me pedir chuchu, e eu pensei que eu estava enganado, que fosse chucha, uma boneca, e aí diz a mãe, não, não, é salada mesmo. A última vez eu me pedi uma bíblia, pedidos diferentes. Outra menina me pediu um globo terrestre, que ela viu, pediu um globo. São vários tipos de pedidos. A maioria das vezes eu digo que a solução do presente está na própria pessoa ou na sua família. Música Música